. 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 pavore. Nós vamos ter que passar por essa onda. Agora, se o pânico chegar no meio da população, tudo fica pior. Nós estamos preocupados com a questão humanitária, de vidas, mas também com a questão econômica. Amanhã, por exemplo, o que está previsto amanhã? Às duas e meia, estaremos à disposição da imprensa. Todos os meus ministros, vamos fazer uma breve explanação e estaremos aí, por um total uma hora, à disposição de todos vocês. O senhor vai estar nesse coletivo? E está sendo costurado agora, já foi conversar. Algumas autoridades já foram contactadas. No total, eles são comigo meia dúzia. Às oito e meia da noite, está à disposição de vocês também darmos uma coletiva. É eu, é o ministro Toffoli, é o José Murti, do TCU, é o senhor Augusto Aras, o PGR, e mais Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Para demonstrar, o que nós queremos... Deixa eu terminar, por favor. Para demonstrar a todos vocês que estamos unidos, né, para combater um bom combate numa causa comum, que é a questão do vírus, que chegará, como já chegou, mas não é motivo de pânico. Essa sempre foi a minha mensagem. O presidente, o senhor não vai ser hoje? Não, tudo amanhã. Então serão duas coletivas de incêndio. Então, às duas e meia, com todos os ministros. Os ministros, o executivo. O senhor vai estar também? Vou estar presente, sim. Lá no Planalto? No Planalto. E aí, às oito e meia, com os poderes? Sim, deve ser no Planalto também. Está sendo... Metade dessas pessoas já foram contactadas e aceitaram. A intenção é demonstrar que os poderes, né, que acima de qualquer um de nós está o interesse nacional. O senhor conversou com o presidente do Senado, da Câmara, ou não? Não está sendo feito o contato. Eu consegui conversar por telefone, por Tófoli, está certo? E depois, como é difícil falar com as autoridades, essa hora, porque a agenda dele está cheia, está à disposição de ministros e de mais pessoas da Planalto para entrar em contato com eles. Se eu não me engano, eu acho que o... Eu acho que o... O Rodrigo Maia já deu positivo. Eu acho que todos estarão presentes amanhã. Quem falou um pouquinho sobre a questão das sessões populares lá, né? Não, olha só. Essa questão é muito particular do Legislativo. Eu, dessa parte, eu já pensava no passado que algumas semanas matérias menos complexas poderiam ser feitas dessa forma. A economia para o Congresso e, no meu entender, teria muito mais produtividade. Porque eu sei como é que funciona o Parlamento. Não é fácil conduzir sessões no Parlamento. Nós sabemos disso. Presidente, o senhor tem alguma... O senhor tem alguma coisa sobre a questão das aêndas? O que foi isso? Olha, existe, está na pauta. Talvez o Paulo Guedes anuncie. O que a gente pensa aqui? Fica muito mais caro se você não colaborar. Porque demissões virão. E quando vem demissão, todo mundo perde. O patrão tem que pagar os encargos trabalhistas, o fundo de garantia. Por nosso lado de cá, fica o seguro-desemprego. E depois, a nossa legislação é complexa. Quando você manda embora, a mesma empresa pode admitir a pessoa seis meses depois. Não é fácil no Brasil. Se não tivesse uma legislação trabalhista mais simples, onde pudesse atender patrões e empregados, não apenas um lado, estaria menos difícil enfrentar uma situação como essa. Presidente, o transporte público também, hoje, a Associação do Fundo do Instituto de Transporte do Público das Empresas tomou uma nota dizendo que o transporte público pode parar. Quais são as medidas que o governo está tomando em relação ao transporte público? É récita. Dessa reunião amanhã vai estar o Tarcílio presente, vai ser debatido esse assunto. Agora, se o Brasil parar, vai ser um caos. Vai morrer muito mais gente, frutos de uma economia que não anda do que do próprio coronavírus. Tem que ter. Eu não quero criticar nenhum governador, alguns estão tomando medidas positivas, outros, na minha entidade, estão se excedendo. Publica no Diário Oficial do D.O. de amanhã a questão de fechar em especial a fronteira da Venezuela, que é a mais sensível. Agora, alguns acham que a palavra fechar a fronteira é uma palavra mágica. Se a gente pudesse, se tivesse o poder de fechar a fronteira como muitos pensam, não teria entrado de droga nem arma no Brasil. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Conversei agora há pouco com o presidente do Paraguai, o Marito. Ele falou comigo sobre Ponta Porã, Pedro Rancabaleiro. Eu conheço bem a região que servia ali. É uma fronteira seca. Você não sabe, se você não prestar atenção, você não sabe quando está no Paraguai e está no Brasil. E não tem como você evitar o tráfego de pessoas ali que é brasileiro casado com Paraguai, é Paraguai casado com brasileiro. É uma família que vive em uma cidade. É quase uma conurbação. São cidades ali que são gêmeas. É impossível separar. Não é fácil isso daí. Agora, há uma certa histeria. É como se fechar a fronteira resolver esse problema. Alguns querem que a gente feche os aeroportos. Bem, a gente não sabe as consequências disso tudo. Pelo que parece, a Itália já começa a regredir. Pelo que parece, tenho certeza, a última informação que eu tive que está faltando confirmação. Agora, a Itália é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então, são muito mais sensíveis. Morre mais gente. Por exemplo, tem a segunda morte agora. Você vai ver causa morte. Tem quatro, cinco itens e tem o coronavírus. O que se dá atenção? morreu de coronavírus. É que o coronavírus chegou por último e aquela pessoa já está bastante debilitada. Agora, tem que se levar em conta como um todo do que aquela pessoa faleceu. Se fosse uma outra gripe qualquer, poderia ter falecido também. Isso não pode ter histeria. É só isso, é isso que eu sempre preguei. Porque se for para histeria, ficar todo mundo maluco, as consequências são as piores possíveis. Porque tem locais, em alguns países, já tem saques acontecendo. isso pode vir para o Brasil. Pode ter um aproveitamento político em cima disso. A gente não quer pensar nisso aí. Mas tem que ter calma, vai passar. Desculpa aqui, é como uma gravidez. Um dia vai nascer a criança. E o vírus ia chegar aqui um dia, acabou chegando. Presidente, eu só para o trabalho, então, do fundo do Rio de Janeiro, esse fechamento de fronteiras, né? Amanhã tem a portaria. Não é um fechamento total. O tráfico de mercadorias vai continuar acontecendo. Não separa a Rorema. Se você fecha o tráfico com a Venezuela, né? A economia de Rorema desanca. A mesma coisa, a Venezuela, em parte, também tem esse tráfico de mercadorias conosco. Não tem como tomar medidas radicais. Não vai dar certo. Amanhã vai ser a portaria, então. Tá, já está pronta. É portaria. Poderia ser um decreto, mas a lei autoriza a portaria. Então, é da Justiça e de Relações Exteriores. Olha aqui, o que o Paulo Guedes falou pra mim hoje? Que a economia informal, o que vive da informalidade, teria uma ajuda por algum tempo. Algo parecido com o voucher. Está faltando definir o montante e como é que você vai organizar esse pagamento. Tá certo? Então, essa possibilidade está na mesa. Até eu recebi ontem, na presidência, a presença do do sindicato de hotéis e restaurantes. Abaixo dele, tem o equivalente a 6 milhões de trabalhadores que começaram a perder seus empregos. Tá certo? É muita gente que não está saindo à noite. Não vai almoçar fora pra evitar contato. Isso leva ao desemprego. E muitos desses, eu não sei quantos por cento, talvez 60% ou um pouco mais, vivem da informação malidade. Então, o desemprego está aí. E uma pessoa desempregada, né, ele passa a se alimentar mal e consequência disso. Torna-se uma pessoa mais, menos resistente ao vírus. É mais problema que temos pela frente. Então, não é, a economia tem a sua importância nessa crise que se aproxima, mas eu vejo com muito alarmismo. Temos que se preocupar, sim, sempre disso e isso, mas não com esse alarmismo todo, porque vamos passar por isso. A questão que existe, o sistema de saúde público pode não aguentar dependendo da demanda de um diretor do leite. Isso não é mais alarmista? Olha só, por exemplo, qual reforço estamos tendo? Já está acertado com o Ministro da Defesa. Todos os hospitais das Forças Armadas, militares, estão se preparando. Estamos nos preparando para os hospitais de campanha também. Existe essa possibilidade. Obviamente, o que a gente tenta fazer com essas medidas agora? Um país só estará imune ao vírus quando uma parte da sua população for infectada, já que não tem vacina, e adquirir os anticorpos. Agora, o que nós queremos é que essas pessoas que vão se infectar, infelizmente, isso aconteça num espaço de tempo maior do que você, porventura, não tome as providências agora. Presidente, sobre esse negócio, o valor do voucher, que não está definido ainda, não, não. Mas o outro ministro falou alguma coisa de onde ele teria que cortar para onde vai ser esse dinheiro? Não, ele vai falar sobre o déficit fiscal. A gente, a ideia era diminuir, como estamos diminuindo drasticamente de 2018 para 2019, e agora não vai ser tão diminuído assim, porque a gente estoura o teto. Então, essa aqui é a política sendo acertada lá pela economia, que estão trabalhando aí quase que 24 horas por dia. Presidente, tem aí alguns parlamentares do Congresso que falaram o seguinte, que estudam e tentam aprovar cortes no cartão corporativo do Executivo e também... Eu falo do meu cartão corporativo. Eu tenho três. Dois são para despesas de viagens de fora do Brasil, dentro do Brasil, energia elétrica, água, 80 emas. Se eu não me engano, foi 9 milhões no ano passado. O cartão corporativo, o meu particular, que eu posso tirar 24 mil por mês sem prestar conta para ninguém, desde janeiro do ano passado eu não tirei um centavo, não gastei em nada. Então, eu não tenho o que cortar mais. Quer ver uma coisa? Eu posso requerer a aposentadoria de deputado federal. proporcional vai me dar 30 mil reais pelos 30 anos de serviço que eu tenho. Eu não requeri. Não estou reclamando que estou perdendo 30 mil por mês. Desde antes de qualquer crise, não fiz isso. Eu tenho uma parcela de capitão do Exército que lá atrás, quando você se elegia o cargo eletivo, você levava um proporcional. Eu não ganho porque entra na bate-teto. Eu faço a minha parte. Presidente, tem sido uma recaliação porque, tipo, surgiu assuntos de que poderia haver cortes na questão do clube eleitoral. Isso aí vai mais para o Parlamento. Em certas questões que cabem a Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre, eu deixo o que eles fazem. Eu não vou dar palpite como devem conduzir essas questões, assim como eles, com toda certeza, devem pensar a mesma coisa do tocante executivo. Ou então, se eu fosse dar um palpite, seria particularmente uma conversa entre nós e não aberta ao público junto à imprensa que eu respeito à imprensa que faz o seu bom trabalho. Isso aí, pessoal. Obrigado. Isso aí, presidente. Eu estou evitando chegar muito perto aí porque vai sair mais um exame meu e se der positivo, vou deixar mais de consequência. Coronel Francisco da Polícia Militar de São Paulo, nós só temos pastores de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paralá, Amazonas, Curitiba, nós vamos orar pelo senhor. O que é que vai orar aí? Pastor Francisco vai orar pelo senhor. Estivemos orando hoje em frente do seu gabinete lá. Lá no Brasil, no sofá, no papelão. Não duvido não, mas pastor, eu sou importante, minha esposa é evangélica, eu sou castrola, nós somos cristãos. Amém. A palavra de Deus sempre é bem-vinda. Amém. Muito mais. Um momento como esse onde o que eu peço pode é pedir que tu olhe pelo Brasil e que o povo não entre em pânico porque esse problema vai passar. tem que passar. Nós já oramos hoje no Calçandão toda a equipe, quase 40 pastores aqui, viemos aqui decretar a bênção sobre essa nação e queremos dizer o seguinte, a palavra de Deus diz como foi Josué, assim serão seus dias sobre essa terra. Vem com Josué a luta de Jericó e ninguém poderá e ainda falo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Em todos os planos que o Senhor profetizou sobre a tua vida ao qual nós cremos e temos fé acontecerá. Ainda que os outros poderes se levantem contra ti, o Senhor não permitirá que tu se desarracada do cargo que foi Ele que comissionou. O Senhor não é só presidente do Brasil, de muitos países estão olhando pro Senhor, muitos cidadãos estão olhando pro presidente do nosso país. responsabilidade que está sobre as tuas costas, o Senhor diz, eu aliviarei, porque eu estou na frente dEle, ninguém poderá resistir a Ele. Esse é o meu servo que eu coloquei aqui para reinar, para mudar a história desta nação. Porque o Senhor mesmo disse, vou varrer a corrupção desta nação, querendo ou não, agradando ou não, aqueles que se alimentam desta corrupção. O Senhor manda dizer que os dias deles estão contados nesta terra. Nós estamos há 15 meses sem nenhuma denúncia de corrupção. Glória a Deus! Nós estamos as pessoas que são técnicos. Sim, nós temos acompanhado, presidente, mais do que nós temos acompanhado e orado pela tua permanência, pelo teu sucesso, pela tua sabedoria, pelo teu discernimento ali dentro do Planalto, porque é necessário ter discernimento. Está cheio de traíra naquele Planalto, o Senhor disse, mas que precisa ser limpo na hora certa. Ele vai remover todo o lixo daquele Planalto. Eu tenho uma fotografia, olha só, de 60 anos atrás. Naquele tempo era coisa rara a fotografia. Eu estava o meu pai, com várias de bambu e uma traíra de uns 15 quilos. Já divulguei essa foto. Agora eu vou. levantem as mãos, pastor e pastoras, todos vão orar aqui. seu aniversário. Sim, parabéns, seu aniversário. A Michele também. Ele também é pastor, porque cuida de gente e prega. Conhecereis a verdade, a verdade que você quer. É o pastor da nossa nação. Esta palavra está sobre o Brasil. Toda sujeira virá ser exposta. A palavra que você liberou durante a sua campanha vai fazer com que toda sujeira, toda fossa seja aberta e seja exposta. Porque o pecado, se não for exposto, não pode ser corrigido. Então o Senhor vai limpar. E o Senhor achou graça no seu coração. O Senhor achou uma coisa no teu coração que não há em ninguém ali naquele congresso. Achou retidão, achou justiça. E o Senhor quer fazer justiça nesta terra. e é por isso que o Senhor se agradou de ti e o Senhor escolheu. Como o Senhor mesmo disse, o mais improvável, sem dinheiro para a campanha, tentativa de homicídio, mas o Senhor está aqui. Está aqui. O que o Senhor será concluído e o Senhor não vai ficar um mandato só. Se eu quero dois mandatos, queiram ou não queiram, toda essa turma vai ter que te engolir. 2022, presidente. vai ter que te engolir. Vai ter que te engolir. Então vamos. Pai, em nome de Jesus, a vida do nosso presidente. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Para governar um povo e uma nação tão gigante como o Brasil. Viu, presidente? Que Deus proteja a sua família, a sua casa, o nome de Jesus. Você está sempre, presidente, debaixo das minhas lágrimas, do meu choro. Vou a Israel e clamo pela sua vida todos os anos. E pode ter certeza. A mão do Todo-Poderoso que te colocou nesse governo. Agora, mas eu te disse, para finalizarmos, para finalizarmos, antes do senhor ser presidente, eu já falava na nossa igreja e para todo mundo, esse homem vai ganhar a presidência da república. Antes do senhor ter se candidatado, eu falei, esse vai ser o messias, Bolsonaro. Não é uma questão, gente, é profecia. Donald Trump, Bolsonaro, o messias Bolsonaro. Essa aliança foi os céus que confirmou. Salmo 139 fala sobre isso. O senhor te abençoe. Obrigado por nos receber. Obrigado. Tanta coisa que o senhor tem para fazer. Mas nós somos seus guardiões em oração, assim como esses anjos de guerra. Deus te abençoe. Tem um exército na sala. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Juelo está em Jericó. Jericó. Glória a Deus. Aleluia. E com Josuelo está em Jericó. E as muralhas do Irã. Aleluia. É um tempo novo, presidente do Brasil. Aleluia. Sete os muros para mim. O Jericó chegou a mim. Juntamente com a autoridade do Brasil. Aleluia. Jericó. 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 E com Josuelo está em Jericó. E as muralhas do Irã. E as muralhas do Irã. E as muralhas do Irã. Glória a Deus. Abalando o céu e o chão. Sete os muros para mim. O Jericó chegou ao fim. Não deixe a gente. A bolsa glória. Eu queria... Presidente, pode ter certeza. Nós viemos aqui, voluntariamente. Nós viemos aqui para orar. Todo Brasil. Ministrar. Uma palavra no teu coração. Orar. Profetizar sobre o teu governo. Nós estamos juntos com o Senhor. Amém. Nesta batalha. Nesta batalha, presidente. Presidente. Esta batalha não é nossa. É do Senhor. O Senhor é o comandante dos comandantes. Capitão. Ele vai na frente de toda peleja. De toda guerra. Amém, presidente. Amém. Pastor, para finalizar. O Senhor é a mais alta autoridade. Queremos que o Senhor orasse junto conosco. Se o Senhor concorda. Nós profetizamos a extinção do coronavírus no Brasil. Que o Senhor abrisse a boca e o Senhor profetizasse-nos juntos com o Senhor, como autoridade espiritual e autoridade pública do nosso país. Nós profetizamos a extinção do coronavírus no Brasil. Amém. Deus te abençoe, presidente. E a sua jadeira. O povo é contigo. Deus te abençoe, presidente. Deus te abençoe, presidente. Deus te abençoe, presidente. Deus te abençoe, presidente. Obrigado.